Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o canal. Obrigada. Rogério Samora está, como se sabe, desde o dia 20 de julho no hospital Amadora Sintra, em virtude de um ataque cardíaco, situação que ocorreu no intervalo das gravações da novela Amor Amor, da SIC. Rogério Samora tem sido acompanhado, como se sabe, pelo primo Carlos Samora, que aliás é a única pessoa autorizada a visitar o ator. Por outro lado, o conhecido ator não tem, que se saiba, presentemente esposa ou namorada. O pai está internado num lar da terceira idade e resta-lhe um irmão. Ora bem, a relação entre os dois irmãos não era muito boa e, por causa do dinheiro, acabaram mesmo por deixar de se falar. Segundo contou um familiar a uma revista semanal, o irmão do Rogério Samora só o procurava para lhe pedir dinheiro, pelo que um dia Rogério terá fechado a torneira e o irmão deixou de lhe falar. O que se sabe presentemente é que o primo do Rogério Samora, Carlos, terá mandado uma SMS ao irmão do Rogério, que vive atualmente em Espanha. De acordo com as declarações de Carlos, a mensagem ficou sem resposta. A revista TV 7 Dias publicou mesmo um artigo sobre esse tema, com o título Rogério Samora, desprezado pelo irmão. É conhecido que Paulo, que vive em Espanha, ainda não contactou o primo para saber do estado de saúde do ator, que está internado desde 20 de julho, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Portanto, por outras palavras, o irmão do Rogério foi informado através de um SMS do estado de saúde do irmão, mas não quis saber de nada, nem respondeu à SMS. Foi essa a atitude que justificou o título do artigo da TV 7 Dias, tendo a mesma revista acrescentado que, em 2018, numa entrevista a Júlia Pinheiro, Rogério Samora declarou, e passo a citar, Estava com uma colega e recebi uma mensagem do meu irmão. Emocionei-me, era uma mensagem muito manipuladora, e eu lhes atei a chorar no meio da rua, e não conseguia parar de chorar. Nessa entrevista, Rogério acusou o irmão Paulo, que vive em Espanha, de ter, e passo a citar, um grave problema mental. Porquê é que eu não consigo ter uma relação boa com o meu irmão? É porque só o dinheiro é que serve de laços familiares. Lamentou, na altura, o ator Rogério Samora. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.